Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção Que toque mais lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde E você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir E a parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só saudade Mas escolheu ser só uma canção Que toque mais lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Que gostou por ele fazer, Naro? Que honra, Victor! Que honra, irmão! Que honra! Que honra demais!